Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de looks no provador e os provadores de hoje serão na Renner e na Forever 21. Eu fui nessas duas lojas porque acabou que eu passei na Forever e encontrei umas coisas tão legais, encontrei um vestido que eu fiquei super apaixonada, vocês vão ver qual é. É o primeiro look desse vídeo e aí eu falei, gente, preciso mostrar essas peças da Forever também. A Forever não tem loja online, infelizmente, mas se você tiver uma oportunidade, tiver alguma loja perto de você, dê uma passadinha porque tem muita coisa bacana. E na Renner, gente, a Renner a gente sabe que sempre tem alguma coisa legal, sempre falo isso aqui no vídeo, mas é porque é verdade, até quando não tem muita novidade, tem novidade na Renner, né? Deu pra entender. E é isso, gente, encontrei umas peças bacanas nas duas lojas, espero muito que vocês gostem e também mostrei um pouquinho dos acessórios da Forever que estão, assim, super a cara do verão, sabe? E é isso, espero muito que vocês curtam, não esqueça de avaliar o vídeo já aqui no início, que é pra você não esquecer depois, tá, amiga? E também, gente, deixa aqui nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram e se vocês gostaram, né, desse dueto de looks, né, de duas lojas e um vídeo só. E é isso, né, vamos lá pros nossos looks. Pessoal, hoje a gente vai começar dando uma olhadinha nos acessórios, porém, né, vai ser da Forever 21. E, gente, o que me chamou mais atenção, né, foram esses brincos, assim, nessa pegada, assim, mais natural, mais a cara do verão. Eu achei super bonito e achei a variedade da Forever muito grande. Esse daí que passou, ele tava custando R$39,90, esse também R$39,90, esse com esse formato tava um pouquinho mais caro, R$45,90, e todos esses muito levinhos, exceto esse aí, gente, esse daí eu peguei e, de cara, senti ele muito, muito, muito pesado. Imagina na orelha, ele tava R$39,90. Esse nessa pegada, assim, de acrílico também, R$39,90. Os preços estavam mais ou menos, assim, nessa faixa, tá, R$39,90 a R$49,90. Essa cartela com quatro pares por R$55,90, eu achei muito legal e com preço muito bom. E o melhor de tudo é que aquela cartela são brincos que dão um volume, mas não é aquela coisa muito grande, sabe? Pra quem não curte muito o brinco grandão, eu achei ideal. E pra quem curte muito esses brincos, assim, nessa pegada, assim, mais marrom, mais palha, agora pro verão, gente, na Forever tá com muita opção. Eu sei que ela não tem comércio online, mas se você puder dar uma passadinha, passe lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uma peça que você curta bastante, tem muita variedade. Esse daí, gente, tava custando R$39,90. Todos esses super leves, exceto aquele lá que eu mostrei pra vocês, que era mistura com um pouquinho de metal. Mais um que eu adorei, R$45,90. E como vocês podem ver, minha gente, é muita opção, né? Dá pra escolher aí pelo menos um que você vai gostar, eu tenho certeza. Mas agora vamos lá pros nossos looks e o meu primeiro look lá na Forever. Foi esse vestido longo, gente. E esse vestido tinha muitas, muitas unidades dele, assim, uma arara lotada. E aí eu fui procurar o meu tamanho, gente. Vocês não vão acreditar, todos da arara eram tamanho M. Aí eu falei, nossa, eu gostei tanto dele que eu vou experimentar o tamanho M que dá pelo menos pra ter uma noção. Eu me senti muito princesa com esse vestido, vou ser sincera pra vocês. Eu usaria ele tranquilamente num casamento, principalmente se fosse um casamento, assim, durante o dia ou entardecer. Eu usaria ele, gente. E eu amei o tom dele também. Eu acho que é um tom muito suave, um tom que tá super em alta. E gostei muito da simplicidade. Ao mesmo tempo, eu curti os detalhes dele, sabe? Você vê ali na lateral que ele tem abertura. Ele é um vestido que tem aquela pegada mais simples. Mas, ao mesmo tempo, ele tem os detalhes que fazem dele um mega vestido, sabe? Então, eu adorei. Ah, um detalhe importante. Aqui, nessa faixa abaixo do busto, é uma regulagem. Então, por mais que eu tenha experimentado o tamanho M, como eu consegui apertar bastante ali embaixo do busto, ele não ficou, assim, tão enorme, sabe? Então, eu gostei bastante disso nele. O tecido dele, gente, o tecido dele era crepe. E ele tinha esse decote, assim, em U, nas costas. É, que não dá pra usar sutiã, gente. Ele só com aquele invisible. Gostei da renda ali ao longo dele. Ele tem um forro também, que eu vou mostrar pra vocês aí mais pra frente, ó. Um forrinho, então, não tem nada de transparência. Ele tava custando R$189,99. Nossa próxima peça lá na Forever foi esse macacão. Tecido, linho. Então, assim, quando eu vejo uma peça, e eu adoro a peça, e a peça ainda é de linho, gente. Já sobe muito no meu conceito, porque eu adoro peças de linho. Ele é pantalona, e com certeza, né, precisaria fazer uma bainha aí. Eu experimentei ele no tamanho P, o tamanho P ficou bem perfeitinho, gente. E eu acho que ele ficaria lindo com uma sandália plataforma, né, aquela que tem o salto em palha, sabe? Eu acho que ficaria super bonito. Ia ficar muito, assim, na pegada, assim, mais verão mesmo. E, como eu falei, experimentei o tamanho P, o tamanho P ficou muito ok, ficou perfeito. Ele tava custando R$169,90. Todos esses botões aí na frente, minha amiga, só enfeite, tá? Eles não abrem para a nossa alegria, porque imagina se a regulagem fosse na frente, né, com esses botões. Além de tudo, se fosse na frente a regulagem, o botão corria o risco de ficar abrindo ali um pouquinho. Ele não ficou tão soltinho, mas, ao mesmo tempo, ele não ficou também desconfortável, sabe? Tô fazendo um teste aí pra ver se caminhando eu conseguiria caminhar bem com ele, porque ele ficou um pouquinho mais justinho no quadril. Mas ficou super ok. E o fechamento dele é fechamento com zíper invisível atrás. E, como vocês podem ver, minhas amigas, se você reparar direitinho, transparência, né? Porque é um tecido linho e, ainda com fundo claro, obviamente, vamos ter transparência. A parte boa é que, na parte do busto, ele tem forro. O forro dele é o mesmo tecido do macacão, né? Então, é um tecido duplo ali. Então, não tem transparência no busto. Inclusive, eu usei ele sem sutiã e não notei nenhuma transparência. Já na parte de baixo, ficou realmente bastante transparente. Tanto na frente, quanto atrás. O nosso terceiro look na Forever foi esse macaquinho, que eu adorei. Já peguei ele no cabide, já sabia que ia gostar. O preço dele também tava muito bom, gente. Ele tava custando R$ 99,90. Então, acho que é um preço, assim, que tá realmente muito bom pra esse tipo de peça. O que eu achei dele, gente, é que o tamanho dele, a modelagem, tava um pouco pequena. Mas isso não me surpreende muito, porque na Forever eles costumam se basear muito, assim, no tamanho das chinesas, né? E elas são pequenininhas. Então, quando eu encontro alguma peça com modelagem muito pequena na Forever, eu nem me surpreendo muito, sabe? Porque eu sei que algumas peças podem realmente acontecer isso. A única parte que eu não gostei nesse macaquinho, gente, foi essa parte do transpasse, que eu canso de falar em vários vídeos aqui. Decote transpassado tem que ter algum fechamento ali, senão ele abre. Se não for um tecido que tem elastano, que vai ficar justo no corpo, não tem jeito. Vai ficar indiscreto, vai abrir. Então, eu senti falta disso nesse macaquinho. Eu amei ele, só que, com certeza, o tamanho M ficaria melhor pra mim, em razão do comprimento, né? Acho que me senti meio pelada, assim, com ele, sabe? Na parte do bumbum, então, ele ficou bem curtinho. E, pro dia a dia, o tamanho P não iria servir muito pra mim, porque eu gosto de peça que me deixe muito à vontade. Agora, custo-benefício muito bom, tecido, leocel, assim, aquele jeans bem molinho, sabe? Super gostoso, confortável pro dia a dia. A única parte que ficou ruim pra mim foi o tamanho, gente. E acabou que nesse dia eu tava com um pouco de pressa, eu nem vi se tinha o tamanho M. Eu quero até voltar, porque se tiver o tamanho M, eu vou comprar esse macaquinho pra mim. Porque, com certeza, é uma peça que eu vou usar muito no verão. E o nosso quarto look, na Forever, e o último, temos aqui um body animal print, que eu adorei. Acho que é o tipo de peça que você consegue fazer vários looks, sabe? É super versátil. Eu não sei, de repente, essa manga pro verão, né, amiga? Porque sabe que verão o bicho pega e essa manga aí a gente quer deixar ela guardadinha lá no armário. A gente quer frescura, né, no verão. E aí eu experimentei com esse shortinho amarelo, um shortinho de cintura alta, bem confortável, bem no estilo que eu gosto, sabe? Que não fica aquela coisa muito justa no corpo. E, ao mesmo tempo, você consegue montar looks, assim, bem arrumadinhos, sabe? Que ficam com uma cara, assim, despojado, mas não desarrumado, como alguns shorts jeans podem fazer, né? Às vezes a gente coloca um short jeans e aí ele não valoriza o look. Parte ruim desse body, vejam, amiga, ele é totalmente aberto. Eu fiquei pensando, gente, como que alguém usa isso aqui totalmente aberto? Não tinha nenhum tipo de botãozinho, nada pra fechar. Então, assim, impossível eu usar isso aí no meu dia a dia. É impossível mesmo, acho que qualquer pessoa. O que eu faria, de repente, é levar na costureira e colocar um botãozinho, gente, ali no meio. Um simples botãozinho resolveria esse problema dele abrir totalmente. Ele tem essa faixa, né? Ela abre, mas, assim, em questão de regulagem. Não regula, porque, né? É só uma faixa ali pra dar um toque na peça. Regulagem, nada. Esse body, ele tava custando R$109,90. E o shortinho estava R$99. Vamos de Renner, a queridinha dos nossos corações. Eu já comecei lá na Renner experimentando esse macacão, que eu já guardei aqui, gente, o número da referência dele. Porque assim que ele entrar no site, eu vou comprar. Eu gosto muito de comprar pelo site da Renner, sabe? Eu compro muito mais pelo site do que pela loja, sabe? Às vezes eu vou na loja, experimento o look, aí fico pensando, aí depois vou e compro no site. Vocês também fazem isso, gente? Eu adoro comprar pelo site da Renner, não sei porquê. Tecido dele, liocel. Ele estava custando, minha amiga, R$139,90. Experimentei no tamanho P. O tamanho P ficou simplesmente perfeito. Eu adorei esse macacão em vários sentidos. E vocês podem ver que ele é uma peça que fica super soltinha. Não marca perna, bumbum, barriguinha. Além de tudo, é uma peça prática. Amo peças práticas pro dia a dia, gente. Esse é o tipo de peça que eu tenho no meu guarda-roupa. Vou sair pra qualquer lugar, eu só preciso pensar no sapato. Porque de resto, tá tudo certo. Outra coisa muito legal que eu gostei, gente, é que atrás ele tem esse elástico no busto. Eu gosto muito quando a peça tem isso. Porque, por mais que, assim, muitas pessoas vistam a tamanho P, o tamanho do busto é diferente. Então, quando tem esse ajuste, é muito legal. Porque, às vezes, a pessoa veste P, tem o busto um pouquinho maior, um pouquinho menor. Tendo esse ajuste, é maravilhoso. Alcinhas com regulagem. No busto tem um forro que é o mesmo tecido do macacão. Então, fica bem grossinho. Dá, inclusive, pra usar sem sutiã. Fechamento zíper lateral, zíper invisível. Tem até um botãozinho ali em cima do zíper pra fechar. Acabei não fechando. Mas, amiga, fiquei apaixonada nesse. Perfeito, adorei. Muito bom pro verão. Uma peça muito prática. Agora, temos mais um macacão. Esse macacão estampado, gente. Eu peguei ele. Mas, eu peguei assim. Gente, será que vai ficar bom? Porque eu achei a modelagem dele bem diferente, sabe? Mas, aí, quando eu experimentei, eu gostei bastante. Eu acho que ele é aquele tipo de peça bem praiana, sabe? Eu acho que você compra ele. E, aí, você tem uma ótima saída de praia. Uma ótima peça pro pós-praia, sabe? Você sai da praia e vai pra um restaurante, vai curtir em outro lugar. Achei ele bem legal, assim, pra isso. Não sei se eu usaria tanto no meu dia a dia. Mas, pra essa finalidade, eu achei muito legal. Ele tem a golinha, né? Em cima é como se fosse uma camisa. Tem até o bolsinho. Curti a estampa. A estampa achei bem legal. Apesar de ser uma estampa, assim, praticamente ali monocromática, né? A gente tem só os tons ali de verde. Eu acho que é uma estampa bonita. Acho que, aí, pra quem não curte muito coisas chamativas, é uma estampa bem legal. E um toque que fez totalmente diferença nele, gente, foi essa faixa na cintura. Porque, se não tivesse esse ajuste na cintura, ele ficaria muito largão, muito soltão. Então, esse ajuste na cintura aí foi ideal pra deixar a modelagem mais bonita no corpo. Todos os botõezinhos da frente abrem, tá, gente? Ele tava custando R$139,90, tecido dele viscose. Experimentei o tamanho P, o tamanho P ficou show de bola. Nosso próximo look na Renner e o nosso último look. Hoje ficamos por aqui na Renner, mas ainda tem os favoritos no final, tá, gente? Temos aqui esse cropped em linha e também essa saia longa em viscose. Saia estampada. Uma estampa super bonita que super remete, né? A praia, a verão. Essa estampa, ela tem os coqueiros só em uma das laterais, né? Dá pra perceber aí. Do outro lado, temos ali a estampa de praia, né? De areia, nuvens. Mas somente ela, não temos coqueiros. Eu acho isso muito legal. Eu acho que fez uma diferença na estampa, sabe? Que você fica ali só com um ponto chamando atenção. Achei bem legal. Essa saia, gente, ela tava custando R$139,90. Esse cropped, eu curti bastante ele. Ele era tamanho P. Eu só queria que ele ficasse assim, de repente, mais justinho, sabe? Mas eu sei que linha é um tipo de tecido que expande muito. Então, às vezes, não fica assim muito justo. E é normal do tipo de tecido. A alcinha, se eu levasse esse cropped, provavelmente eu teria que mandar diminuir. Ela não tem regulagem. Mas é uma peça bem coringa pro verão. Ele tinha também de outras cores. O precinho bacana também, R$49,90. E agora, vamos pros detalhes da saia, tá, gente? Ela tem todos esses botões aí na frente. Porém, os botões não abrem. São botões só de enfeite. Fechamento dela. Zíper invisível, lateral, como vocês podem ver. Quase não aparece o zíper. Eu senti um pouquinho de falta. De um pouquinho de elastano ali na região do cós, sabe? Eu gosto de peças que tem um pouquinho de elástico. Não sei. Acho que a regulagem fica melhor. Bolsinhos, né? A faixinha sai. Você pode usar sem a faixinha. Ou você pode ali colocar algum outro tipo de cinto que você queira usar, né? E mudar um pouquinho o look. Mas foi um lookinho também que eu adorei, gente. Dessa vez na Renner tinha umas peças bem bacanas. E aguardem o próximo vídeo da Renner que vai ter muita coisa legal, gente. Agora chegou aquele momento que eu mostro pra vocês os meus looks favoritos. Peças que eu achei que estavam valendo a pena. Que estavam de acordo com o meu estilo. E que eu adoraria ter no meu guarda-roupa, gente. Esse primeiro vestido eu adoraria ter. Não sei em que ocasião eu iria usar. Mas eu queria tê-lo no meu guarda-roupa. Achei ele lindo. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários também quais foram os looks que vocês mais curtiram desse vídeo. A gente se vê no próximo. Muito obrigada pelo carinho. Não esqueça de avaliar o vídeo. Um beijo grande pra vocês. E tchau, tchau.